E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, clica no botãozinho de inscreva-se aqui embaixo, ative o sininho das notificações, que todos os dias aqui tem vídeo novo no canal. Tô sempre trazendo aí várias notícias do mundo artístico, polêmicas, curiosidades, tudo sobre o mundo artístico aqui no canal, tudo sobre o mundo da música. Então é importante você se inscrever, clica aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se e vamos embora. É rapaziada, essa semana foi só polêmica, uma bomba atrás da outra. O que aconteceu foi o seguinte, a cantora Tertuliana Lustosa, se não me engano o nome é assim, canta da banda Atravestis, do segmento trans, queimou a bandeira do Brasil em pleno show na cidade de Filipe Santana, ela tava fazendo show lá. E aí ela quis protestar, né? Ela protestou dessa seguinte forma, metendo fogo na bandeira do Brasil. E claro que não poderia ser diferente, né mano? Tá a maior repercussão, né? Esse vídeo aí rolando aí nas redes sociais. E eu vim aqui e resolvi trazer um trecho desse vídeo aqui pra vocês. Confere aí o trecho do vídeo, eu vou deixar aqui embaixo, depois eu quero ouvir a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários, beleza? Se liga só! Aplausos Aplausos Então rapaziada, não era pra ser diferente, né? Claro, evidente, isso aí tava na cara, tava notável, isso aí ia gerar uma repercussão muito grande, né? Então aí tá bombando nas redes sociais, né? Esse vídeo aí rolando, né? Dela queimando, né? A bandeira do Brasil. Então assim, eu particularmente, a minha opinião, eu acho muito lamentável, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que ela quis, não tem nada a ver você querer associar, né? O que ela quis associar a bandeira do país com o presidente atual, né? Com o presidente Bolsonaro. Então nada a ver, né? E aí de cara logo o Flávio Bolsonaro foi lá nas suas redes sociais, lá no Instagram, e deixou lá um post, né? E a sua opinião a respeito desse vídeo aí, dessa polêmica que aconteceu, né? O seguinte comentário, eu vou deixar aqui, mostrar aqui pra você. Qual o futuro do Brasil com essa gente? E você, de que lado está? Então assim, eu acho que, eu imagino que ele queria detonar, né? A vontade era falar um monte de coisas, mas é claro, né? Que dentro das redes sociais existem, né? As diretrizes, existem as políticas, né? Das plataformas. Então assim, é claro, o cara tem que se limitar em algumas coisas. Mas eu tenho certeza que se não fosse isso, ia falar um monte de coisa, né? E provavelmente, né? Depois dessa repercussão aí, tenho quase certeza que ela vai ser chamada, em alguma delegacia, né? Pra poder prestar esclarecimento. Dizer o porquê, enfim, prestar esclarecimentos. Mas cá entre nós, mano. Aqui entre nós, cá pra nós. Você acha que vai dar alguma coisa? É claro que não, cara. É claro que não. No mínimo vai escutar algumas coisinhas ali do delegado, sei lá. Enfim, resumindo, isso não dá em nada. Quero deixar claro aqui pra vocês que não tem nada contra a banda, o segmento, o gênero, nada a ver, entendeu? Mas o que ela fez, né? É lamentável, né? Você querer associar a bandeira do país com o presidente atual, nada a ver uma coisa com a outra. Então assim, você vê que ela liga o isqueiro e toca fogo ali na bandeira, enquanto tá pegando fogo na bandeira, a turma ali, o pessoal ali do show, né? Aquela turminha lá, batendo palma e falando aqueles palavrões. Será que ela acha o quê? Ela acha que a bandeira do Brasil, a bandeira do Brasil é o Bolsonaro, é pelo amor de Deus, né? Isso aí acabou de acontecer, eu acho que ainda vai render muito, né? E qualquer novidade eu vou estar trazendo aqui pro canal. Enfim, se inscreve no canal aí se você não é inscrito, clica no gostei aí pra fortalecer. Nós estamos com a meta aí de bater mil inscritos aí, galera. Dá essa força aí, acredito muito em vocês, se vocês têm esse poder. Se inscreve no canal, clica no botãozinho, inscreva-se aqui embaixo, ativa o sininho das notificações. E é isso aí, até o próximo vídeo, é nóis. Fui! Fui!